E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui na casa dos meus pais. Pra quê? Pra mostrar o quarto dos meus pais, que é muito grande, né irmão? É, enorme o quarto dos meus pais. Então, hoje eu tô aqui pra isso. Quero mostrar o quarto dos meus pais. Eles estão já trazendo toda a mudança deles. Não trouxeram tudo, mas já estão praticamente morando aqui, vivendo aqui. Agora tem internet, tem energia. E ó, o pai já chegou aqui pra poder mostrar o quarto, né pai? Vamos mostrar. Vamos mostrar o quarto. É o quarto. É, o quarto. Né mãe? Tá feliz com a casa? Muito feliz, nossa. A mãe fez algumas decorações de Natal, mas acho que eu não vou mostrar ainda certinho. Porque tem uma árvore gigantesca aqui, bem embaixo da escada. E eu tô fazendo vídeo. A Najira tá fazendo vídeo, então eu não vou mostrar. Então eu não vou mostrar, então, tá bom? Só de pôr, né, que você deu. É, não tem problema, mas ó. Meus pais já estão quase morando aqui, já colocaram o sofá, a mesa tá ali. A piscina já tá limpinha, 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 limpinha. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Anteriormente eu postei o vídeo do quarto da minha irmã, que no caso é esse daqui. Que tá muito bonito também, né, Najúlia? Meu pai. E ó, ainda faltam algumas coisas pra trazer pra casa os meus pais. Lembrando que eu não vou morar aqui, quem vai morar aqui é só meus pais mesmo. Vou continuar morando com meus amigos. Mas ó, já tem decoração. Meu pai já andou limpando as coisas aqui, que tinha uma sujeirinha antes aqui, quando a gente entrou, né pai? Que a casa já tava, a casa já tava três meses, né, sem morador. Então, tipo, já tava meio descuidado. Aí meu pai veio, cuidou. Agora limpou a piscina, tá bonita, tudo certinho. Piscineirinho de fim de semana. É, o piscineiro é só aquele piscineiro roia, né, que anda só o final de semana. Só o final de semana. É, aqui, tava com bastante mato ali naquela região ali. Daí minha mãe mandou eu tirar, né, agora tá plantando, plantou flor, deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Mas tá bem bonito, ó, vamos ver se eu consigo aproximar mais. Mas tá, plantou grama ali. E devagarzinho a casa vai tomando forma, né mãe? A cara de vocês, vocês vão ter tempo pra ficar aqui, viu, pelo menos um ano. Você quer ficar mais? Acha que vocês não iam querer? Ó, eu confesso que quando eu falei assim, pai e mãe, eu tenho um plano pra vocês, de trazer vocês mais perto aqui pra mim, né, tipo, mais perto de mim. Fiquei com medo. Falei assim, meu pai sempre morou no sítio, minha mãe também, minha família sempre morou no sítio. Falei assim, será que eles vão ficar com medo de vir morar pra cidade, né, por mais que é mais perto de mim. Mas eu não queria fazer mal pra vocês também, tipo, fazer uma coisa assim, obrigado. Mas na hora que eu falei, meu pai falou assim, ó, vambora. Na hora que eu falei pra Ana Júlia, eu também falei pra Ana Júlia, ficou mais animado ainda. A mãe nem se fala, na hora já aceitou, já topou, né pai? Verdade. E agora, realizado já, não é nem um sonho, né, não falar isso, um sonho, mas... É, não é um sonho, porque a gente imaginava que ia ser assim, né? Isso. É uma conquista, né, filho? É, uma conquista. Então agora, vocês quase morando aqui, definitivamente, como é que tá? Tá muito bom. Nossa, é ótimo. Bom demais? Muito bom. Então, ó, já foi decidido cada quarto, minha irmã pegou um quarto pra ela, meus pais pegam um quarto pra eles. E tem um quarto do meio ali, que é um quarto mais simples, que é um quarto pra mim, quando eu vim passar a noite, igual eu passei essa noite aqui. Mas igual eu falei, eu peguei essa casa aqui pra poder ter uma proximidade maior com meus pais, e tô tendo. Mas vou ter uma proximidade maior, quando vocês realmente tiverem mudado, né? Vai falar assim, não, ó. Totalmente, né? Totalmente, trazer as roupas, trazer tudo, cachorrinho que até agora não trouxe, né, né, Julia? É, ainda não trouxe a moto, mas a gente vai trazer. Trazer o que mais tem que trazer? A motinha. A mini moto, trazer a mini moto pra dar uma voltinha pelo condomínio. Que até agora não teve tempo, né, de poder... Ó, agora eu vou falar um negócio pra você, né, Julia? O quê? Como eu vou passar o final de semana aqui, eu quero propor pra gente uma coisa. O quê? Trazer a mini moto e a gente dar uma volta no condomínio. Tá, eu não. Eu trago a minha moto de motocross também. Eu posso te levar na garupa? Pode, pode ser. Vai, pode ser, pode ser. Vai, vai, então eu vou. Tá fechou, então, ó. Dança com esse novo vídeo aqui. Vamos mostrar o quarto? Vamos. A banheira, pai, tá funcionando ou não? Tá funcionando. Tá funcionando? Já usou ou não? Só a mãe, só. A mãe entrou um pouquinho? Eu dei só um pouquinho. Tá, ó, você também, né, Julia? Faz o vídeo, tá? Tá, tá bom. Estreando a banheira, não esquece. A primeira vez é, tem que fazer um vídeo. É, tem que... A gente vai comprar umas coisinhas. É, tem que comprar um... Detergente, não sei o quê, né? Detergente. Que boa. É, já entra de roupa e já sai com a roupa limpa, já. A mãe, comprou uns trocinhos pra colocar dentro? Ah, comprou já? Então, ó. Não, assim, só as coisas... Sabe aquele negócio que faz espuma? Comprou já? Então, ó. Vamos testar a banheira. Esse é uma semana que eu vou estar aqui, eu quero testar também. Vamos fazer um vídeo disso aqui também. Então, ó. Lembrando que a casa aqui, ó. Pra entrar no quarto dos meus pais, né? Você vem daqui da área da sala. Eu não sei o nome disso aqui. É um galpão. De tão grande. Que é pra mim, eu vou chamar de barracão. Você vem dali do barracão, sobe aqui na escada. E já dá de cara com a porta. É a primeira coisa que eu acho tão bonita aqui nesse quarto. É isso aqui, ó. Vou puxar a porta aqui. É, o tapete enroscou. Ana Júlia, abre lá a porta. É diferente, parece que elas portas de casa. Olha o tamanho da porta. Mas eu acho legal isso aqui, ó. Abre. Abre a porta. Essa fresta que fica aqui, ó. Ah, bem-vindo. Que ela abre, tipo, assim. Ah, calma. Ah, é que eu não consigo passar ali, mãe. Então, ó. Esse daqui é o quarto dos meus pais. Né? Um quarto gigante, né, mãe? Sejam bem-vindos. Obrigado. Esse quarto aqui, ó. É um quarto muito grande. É maior que o quarto de vocês, que é da outra casa. Com certeza. Sabem que o tamanho do banheiro é o tamanho do quarto lá da casa antiga? O banheiro é o tamanho do quarto? Na verdade, pai. O banheiro é o tamanho do quarto. É, o pai tinha falado mesmo. Então, ó, aqui minha mãe já trouxe a TV da casa antiga lá, né, mãe? Sim. Aqui não precisava ser uma TV tão grande, então... Tá bom, tá bom. Sabia que essa foi a nossa primeira televisão? Essa primeira televisão, assim, tipo, tela plana, assim? Sim, aham. Acho que faz uns quantos anos, né? Tem, uns 15 anos. Uns 15 anos? Mais ou menos. Será, mãe? Bom, não sei, né, se for... Se minha mãe tá falando, mãe tá falando. É verdade, então, ó... O quarto da minha mãe é um quarto que já tem ar-condicionado. Tem esse... É espelho? Ah, não. O espelho é aqui. Tem espelho aqui, tem espelho lá, tem os criadinhos imudos aqui. Minha mãe já decorou tudo, porque... Não sei se vocês lembram, quando eu vim, tipo, mostrar a casa pra vocês, não tinha nada disso. Não tinha esse... O colchão tinha, né? A cama tinha, não tinha o dredom... A decoração. Isso, não tinha a decoração. Não tinha a chinela ali em cima, não tinha as fotos da minha mãe. Não tinha o papai noelzinho aqui de Chernobyl. Quê? Nada, nada. Não, não. O que você falou? Papai noelzinho pra ele de Chernobyl, tadinha. Tive. Mas, ó... Olha aqui, olha aqui. Ah, estica. E uma coisa, Ana Júlia. Que a Ana Júlia tem que valorizar, né, mãe? É que a... O único quarto que tem sacada pra piscina é o quarto da Ana Júlia. É verdade. Esse quarto da mãe tem sacada, mas é pra essa vista aqui. Do mato, parece que... Eu sou do mato, tem que ver o mato. É, então, pronto. Vieram do sítio e continuam no sítio. Só que a diferença é que aqui nós tá... A dois quilômetros de distância. Lá nós tava trinta, quase. Que rapidão. Muito feliz, mãe. É isso que eu quero. Quer que você esteja... É verdade. Felicidade é tudo, né? Você não viu, ó? Eu já decorei tudo. Aqui, ó. Mostra a fotinha sua aqui, ó. Ah, aqui as fotos, ó. Vixe, Ana Júlia. Ah, não, eu não me mostrei. Não, não, não. Vou mostrar assim, bochechuda, hein? Nossa Senhora, olha o tamanho. Olha isso, que era bonitinho. Ah, olha que bonitinho, meu irmãozinho, quando era... Olha o pai novão. Não tinha rugas. Pai apareceu, não. Todo mundo fala nos vídeos. E quando o pai aparece, não sabe se é eu, não sabe se é o pai. Não é parecido, né, pai? Olha aqui. Você, filho. Ah, da natação. Deixa eu ver, dá um reflexo aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Olha a boca do irmão. É, eu era... Eu tinha um problema na boca, né? Que não quero nem comentar aqui. Olha o pai, acho que não é parecida. Sei lá. É bom, né? Porque é do filho do meu pai, né? Faça a verdade, não parece. Por mim, não parece. Parece invejosa. Olha aí, velho. Eu, saí com o olho azul, né? É, nossa. Vai, Vanessa. E pensa com a mão na filé, hein? Ah, tá a pera. Ah, não, gente. O meu pai não... O pai não... A senhora tá gravando aí, começou a falar. Olha só, puxei a câmera ali. É, pai, vida boa, hein? Tá me cansada. Vida boa, hein? Não. Você não vai acostumar com essa vida, não? Nada, nada. Só um pouco me acostumar. Agora, uma coisa que eu acho legal do quarto da mãe, que é o closet, mãe. Olha isso aqui. Já tá com bastante roupa. Não tá com todas as roupas. Não tem mala pra trazer de roupa lá, mãe? Tem, tem. Mas eu tava com um pouquinho de roupa aqui. Ó, tem os bonés do Caçador de Lenda na loja Renato Garcia. Vixe, o pai... .com.br Já tô fazendo um merchan com o Renato aqui. Né, trouxe algumas coisas, não trouxe tudo? Não. Mãe, você não vai ter roupa colocar tudo aqui, não? Tem nada. Não vai ter que comprar roupa. A mãe trouxe alguns vestidos. Eu trouxe o Renato. Hã? Eu trouxe o Renato, não dá o dinheiro. Não, 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 não. Negativo, negativo. Ó, o fluxo é grande, hein? Levei minha mãe comprar roupa no shopping. Vixe, irmão, você sai quando eu não vejo isso. Agora mesmo, como você tem ideia de vídeo, aí já viu, né? Na Júlia, por que eu falo com a Na Júlia? Na Júlia dá presente de vocês. É, por que não? O close da mãe acha legal que tem esse espelhão, o tamanho do espelho. Bonito, tá pra se trocar e sair bonita aqui, já é. Mas, ó, uma coisa que eu acho bem, na Júlia, apaga a luz aí. Uma coisa que eu acho a coisa mais legal da casa, tipo, tirando a piscina. Porque a piscina ela vai usar bastante, né? É, só que a coisa mais legal... Ah, antes da coisa mais legal, tem uma coisa legal também. Mas não é tão legal igual até legal. É isso aqui, ó. Né, na Júlia? Às vezes não é tão legal, mas chega a ser legal, né? Ah, bonito, ficou. Ó, esse aqui é o quarto, né, de hóspedes. Assim, da casa dos meus pais. Ah, Renan, mas é o mesmo quarto do quarto só... Tipo, é uma pessoa, né? Uma visita de confiança, um... Tipo, o Renato vem aqui, o Léo? Pode dormir aqui. A Dani, pode dormir aqui. Uma sobrinha. Isso, um parente, um tio. Então, tipo, dorme aqui, tranquilo. Pula na sua cama. Eu não, aquela vez lá... Não, eu quero pular não, pula você aí, então. Vai me mostra, então. Não, não, pula, pula, pula. Pula, pula, não, Júlia. É muito duro. Pula, deixa eu ver. Mas, ó, achei legal a iniciativa da mãe, né, porque... Minha mãe e meu pai sempre gostaram de receber bastante visita. Então, né, por que não ter um quarto de hóspedes aqui, com duas camas, gostoso. Só não tem ar-condicionado aqui, né? Não tem. Compre um ventiladorzão. Não, tranquilo. Mas agora, a parte especial, a sereja do bolo da casa, eu acho. Que é o banheiro. Olha isso daqui, mano. Coloca, coloca até uma música, não é que eu abri e fazia... Sabe aquela musiquinha? Vai. Nossa senhora de torto, seu, você colocou, né? Mãe, que banheiro, hein? Esse banheiro aqui é maior do que aquele quarto, né, pai? Quarto de casa. Nossa, essa coisa mais linda, ó. Olha o tamanho. Eu acho que o box dá um e meio de casa. O nosso é bem pequenininho o box. Olha o tamanho do box aqui. A mãe tá ali dentro, ainda tem maior espação. E lembrando que ainda tem duas pias. Tipo, tem essa e essa aqui. E isso daqui, ó, é a parte mais legal. A banheira. A banheira. Minha mãe já comprou, tem uns negocinhos, nada. Não, ó. Comprou um monte de coisa? Não, eu não tenho. É. Isso daqui, sabe o que é? É aquele sa... Sai. Sai, sabe? Pra tirar um purê. Nunca teve isso, nunca teve isso. Agora vai fazer isso. Isso daqui é pra... Cadê? Não, não, não. Não vai fazer espuma agora, não. Abre aí, Ana Júlia. Eu tenho que fechar lá. Fecha lá, então. A gente não vai vencer daí, gente. Ó, eu não sei como é que funciona isso daqui. Nunca, né? Nunca tive uma banheira. Nunca nem... Amigos meus foram em lugar, né? Que tem banheiro assim, mas me falaram como é que é. Eu não sei. Abre aí, Ana Júlia. Ué, quem tira que eu saia esse mês, gente? Abre mais aí. Aí, tá saindo. Ela é aquecida, pai? É. Aí, uma coisa, pera aí, eu já vou sentar aqui. Diz o... O cara que contratou a casa com a gente. O cara que alugou a casa pra nós. O síndico, não. O corretor. O corretor. Ele falou que a piscina é aquecida. E é mesmo? Não, a piscina é aquecida, só que ainda dá pra fazer uns reparinhos na bomba. Mas, tipo, já testou ou não? Testei. E sai água quente? Sai. Mentira. Sai, só que o fogo tá vazando demais. Mas, tipo, pode entrar à noite que vai estar quentinha? Vai. Mas, como é que faz? Sei lá. Cadê os painéis solar da piscina? Calma aí. Não sei se é... Ah, dá assim lá. Dá. Ah, aqueles negócios lá. É. Então, tipo, tá funcionando. Tá funcionando. Falta fazer uma manutenção no motor. E a banheira? A banheira é aquecida também? Sim. Aquecida também. Não. Ela só aquece. Ela sai, tipo, assim, de ativo quente. Ah, tem um botãozinho, né? Eu postei no Store esses dias. É, quando encher tudo, ela funciona. Só quando tá tudo cheio. Então, ó. Você não vai usar a piscina aqui. A piscina é o meu banheiro aqui agora. Porque vai demorar. Mas já eu volto aqui com a tela toda cheia. Eu quero ver ela funcionando nos jatos d'água. Funciona? É, tudo legal. Eu não entrei. Eu vou entrei um pouquinho só. Porque tá mais cheio. Tá bom, então. É que eu não faço. Vou esperar a encher aqui. Já nós volto. Olha, depois de alguns minutos aqui, eu vi que vai demorar mesmo. Ajuda? Já. Não, vamos pra fechar aí. Ah, vou deixar ainda. Só deixar abrindo? Ah, é, deixa encher. Deixa encher então. Porque aí depois nós usa. Demora pra caramba. É, demorar então. Ah, mãe, parece que o dia que o pai encheu foi tão rapidinho. Não, mas vamos esperar então. Você. Pai, tá feliz o quartão novo? Com a casa nova? Tô feliz. Graças a Deus. Acho que o quarto dá pra até... Eu vou fazer um vídeo de dormir a noite no banheiro dos meus pais. Então é isso, marcada. Vamos deixando esse vídeo por aqui. Quem gostou, não tem quem não gosta. A mãe já tá decorando, colocando uns vasinhos aqui de flor. Eu já escolhi o cantinho de lá, ó. Ah, você pega lá e da direita? Ah, tem o meu. Ah, é quase. Ó, já tem o meu espelhozinho. Ó, é isso mesmo. É que aqui, ó. Gente, é que aqui, ó. Eu já tô sentado aqui. Já tô aqui, ó. Ó, você vê. O meu só tem esses dois creminhos. O meu só tem esses dois creminhos. O meu só tem esses dois creminhos. Cadê o primeiro, né? Esse é da mãe. É da mãe. É de novo. Olha a quantidade coisa dele. Fazendo até peneira pra passar no corpo dele. Então é isso. Vamos... Hã? As coadinhas ali, a tal. Tem creme, tem um gringo. Não, mas... Não tem esse negócio. Não, tá. Mas então é isso. Vamos deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Até o próximo vídeo daqui da Casa Nova. É isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.